...entre as bandas de Brasília, algumas bandas faziam a linha mais pesada assim, Death Cannons e outras bandas curtiam muito The Cure, né, essa coisa mais dançante Por onde você andava? Por onde andava o seu gosto? Nos anos 80, você tá falando? Ah, eu acho que eu ficava no meio do caminho, assim, entre batendo numa cabeça de um lado e cabeça do rosto E você é conhecida como mais um, tem um gosto mais pesadinho, assim, né? Ah, mais ou menos, sei lá, acho que lá em Brasília... Eu gosto de tudo, sinceramente E você, você é mais pro pesadinho ou mais pro The Cure? Eu não sei, eu acho que quando é honesto, quando tem talento na coisa, tanto faz se é pesado, se é leve, se é nada E vem cá, mais uma coisa, em Brasília, a gente tava vendo aqui no Camarote, fazendo uma conta, assim, existe uma lista absurda de bandas que vêm de lá O que que acontece lá no terreno fértil? Ou vocês têm muita aula de música na escola? O que que rola? Acho que aula de música não, acho que é que se a gente fica ouvindo música, só o que tem pra fazer é ouvir música e fazer música, né? Eu não sei que eu não vou lá um tempão, assim, mas nessa época, era... Todo mundo tocava com todo mundo, assim, mas acho que aula mesmo de música... No Brasília sempre teve todos os tipos de música, né? Bom, na minha época era hippies e punks, né? Hoje em dia tem tudo, né? Eu tava ouvindo umas bandas hoje em dia, esses dias, inclusive uma que o Dado tá produzindo, que é o Pique é Perfeito, né? Eu fiquei surpreso, assim, com... Porque quando eu saí de lá, era justamente o que eu te falei, era punks e hippies, tá bom? Era pá, né? Bem dividido, assim Hoje em dia, cara, tem de tudo, assim, e o som, né? Você já viu isso, óbvio? Como é que a comunidade se ampliasse? É, Brasília mudou muito, acho que agora tem muita gente ouvindo de tudo e a informação chega... Alvin, me diz uma coisa Eu já tô com tempo, porque... 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 Eu já tô com tempo, eu tô falando, eu tô queroca da gema, meu Me diz uma coisa, é... E essa história de festival, assim, como é que você acha... Você acha que pra uma banda participar de um festival desse tamanho, como Hollywood Rock, existe um momento certo, a banda tem que estar madura, Ou mesmo uma banda novata, ela pode se atirar, assim, se arriscar? Pode, sim. Eu acho que tem que ser uma banda que tá aparecendo, tem um hit, assim, as pessoas conhecem alguma coisa. Se você chegar num palco desse, tocar música que ninguém conhece, é muito arriscado. Se você tem um hit só, já é arriscado. Imagina quando não conhecem. Por que não existe muito da banda sem anestesiar a receptividade da platense? Muita gente. Se você olhar, é muita gente. Não é assim, a minha banda tem um público de 500 pessoas. De repente, tocar pra 10 mil pessoas, sabe, é outra coisa. Então tá joia, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais Hollywood Rock ao vivo pra você na sua MTV.